Nós dois pelado embaixo do edredão Senta paladrão, quica paladrão Senta paladrão, quica paladrão Senta paladrão, quica paladrão Desce no jeitinho, na tcheca, toma bota Desce, 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 desce No jeitinho, na tcheca, toma bota Desce, 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 desce Desce no jeitinho, na tcheca, toma bota Posso dizer me vencer, família? Respira Nós dois pelado embaixo do edredão Senta pra ladrão, quica pra ladrão Senta pra ladrão, quica pra ladrão Senta pra ladrão, quica pra ladrão Desce no jeitinho na checa, toma botada Senta pra ladrão, quica pra ladrão Desce no jeitinho na checa, toma botada Desce, 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 desce no jeitinho na checa, toma botada É o DJ MVC de família, respira Nós dois pelado embaixo do edredão Nós dois pelado embaixo do edredão Senta pra ladrão, quica pra ladrão Senta pra ladrão, quica pra ladrão Senta pra ladrão, quica pra ladrão Desce no jeitinho na checa, toma botada Desce, 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 desce Legenda Adriana Zanotto